Cada vez que você abre o computador, você se apaixona, porque é uma história que tem em cada peça. Então foi isso que os cooperados sentiram, tá entendendo? A gente trabalhava, mas a gente não sabia como entender ele dentro, não entendia o que que era. A gente gostou de aprender dentro da máquina. É como se fosse o mundo da gente ali dentro, tá entendendo? A gente não tinha valor nenhum, porque o valor dos eletrônicos era... Vinha as pessoas, comprava o preço de sucata, que na época era 25 centavos. E quando você aprendeu que a separação era a base do negócio, melhorou tudo. O projeto Descarte Legal é um projeto que surgiu de uma ideia da Caixa Econômica Federal. Nesse projeto foi uma luz que veio pra gente, né? Pra mim foi uma surpresa, né? Porque o eletrônico também não sabia que, na verdade, era um tipo de material que seria reciclado. Eu sou catadora já há 30 anos e eu nunca tinha participado de um curso sobre esse material eletrônico. A primeira visita que ela chegou aqui, ela... Menina, o que que isso tá fazendo aqui? Aí eu... O quê? O que que essa televisão junto com esses componentes aqui do computador tá fazendo aí no sol, na chuva? Eu digo... É como a gente trabalha. A gente pega, traz da coleta, bota aí e depois vai jogar dentro do conteúdo. Mas não pode misturar assim. Mas eu digo, mas eu não sabe. A gente tá aqui exatamente pra isso. Foi uma ligação que eu recebi. Aí ele se colocou, falando, olha, eu sou do Instituto Géia, nós vamos ter um curso na USP sobre os resíduos eletrônicos. Primeiro momento eu fiquei assustada, porque eu falei, nossa, resíduos eletrônicos, curso na USP. A Caixa Econômica tava preocupada porque ela tinha muitos resíduos eletrônicos estocados e ela precisava dar uma destinação adequada pra isso. E eles pensaram em fazer dessa destinação um projeto social. E aí foram procurando, descobriram o projeto que a gente tinha com o Laçu, da USP, né? Com o Laboratório de Sustentabilidade, que a gente já vinha treinando catadores pra trabalhar com resíduo eletrônico. Eu vejo esse projeto com alguns papéis importantes. Primeiro, treinamento dos catadores como inclusão social. Pra mim foi um dos melhores cursos que eu fiz, que eu me sinto em gente. Então, esse projeto, além de treinar os catadores, também tem uma inserção de disseminação do papel deles na sociedade. A troca de experiência entre nós, universidade, entre nós, da ONG, entre nós, catadores e alunos. E todo mundo aprende, porque eles também têm bastante ensinado. Assim, gerou um entusiasmo muito grande, né? Tanto da Caixa Econômica por estar esvaziando seus depósitos e estar fazendo um trabalho social realmente importante. Com esse convênio, com essas parcerias com as cooperativas, a gente imediatamente repassa esses equipamentos, retira dos nossos galpões, isso reduz custos e garante que está tendo um descarte adequado. Como para as próprias cooperativas, que a partir de um conhecimento que tiveram e uma estruturação mínima do espaço pra poder ter ferramentas, etc., pra trabalhar com lixo eletrônico, passaram a ganhar um valor bem significativo. Com a venda desse material, a gente conseguiu comprar um carro pequeno pra poder fazer essa coleta do centro, né? E a gente não tinha noção de que seria esse valor todo, né? Ai, foi mais de mil por cento! Nossa! Pense no dinheiro bem-vindo! Aí a primeira venda da gente, que a gente fez, parece que foi 15 mil, que foi o eletroeletrônico que a gente... E mesmo com o frete que a gente pagou, que a gente mandou a primeira, que foi pra São Paulo, né? Todo mundo ficou espantado com o total do dinheiro que deu. Todos ficaram muito mais experientes em negociar e também de saber o que é perigoso e o que não é. A necessidade de você pensar no meio ambiente, o que é meio ambiente. E na verdade a gente mexia no material eletrônico na cooperativa, só que você não sabia todos os problemas que ele causa, né? A contaminação do meio ambiente, as doenças que ele provoca na gente, que mexe com ele de forma inadequada, sem luva, sem máscara, sem óculos. Então essa parte pra mim foi muito importante, eu estar participando e aprender, porque eu vou passar também com meus companheiros, né? Porque na verdade a maioria dos catadores não tem noção do problema que causa esse material eletrônico. É um projeto que todos percebem o ganho, né? O ganho ambiental e o ganho social. Onze estados brasileiros, na verdade a gente estava trabalhando em quatro, passamos a trabalhar em mais sete. Então a gente praticamente expandiu esse trabalho, né? E esse, vamos dizer, benefício às populações e às cooperativas em grande parte do Brasil. Em média, a gente está mandando quase 10 toneladas agora. Com a indústria certificada, que é isso também que a parceria pede, né? Ambientalmente, que tenha todas as licenças. O projeto, ele está inserido e contribui com a política nacional, com as diretrizes, os princípios da política nacional, que em relação aos resíduos eletrônicos é bem clara, né? Tem a parte toda da logística reversa. O meu sonho era entrar na USP para fazer alguma coisa. E isso foi realizado, foi muito, foi uma delícia. E o benefício que traz pra gente, né? Com renda, principalmente. E senti que eu disse, eu agora posso ajudar um pouquinho do planeta, eu posso plantar uma sementinha.